Hoje mesmo eu vi a notícia de que, devido aos maus tempos, a travessia mais grande de Salvador foi suspensa. Você tem uma ligação com a ilha de Itaparica, não tem? Eu sou apaixonado pela ilha. Eu queria falar um pouquinho da situação da lanchinha. Dessa lanchinha que serve a tanta gente, mas serve mal. Eu fico muito preocupado na construção da ponte, porque quando eu começo a pensar que vai ter uma ponte que facilita essa travessa... Mas você já pensou que é de ônibus de passeio que vai ser para a ilha quando chegar aqui? O pessoal de tudo que é bairro que vai chegar, todo final de semana, não sei de onde, parando lá. Vai ser uma loucura isso. Vocês já conheceram a ilha? Porque ele é um paraíso. É um paraíso. Ele é um diferenciado. Aquilo, se fosse na Europa, aquilo era o lugar mais bonito. Não tem o cuidado que se tenha. Que se deveria ter. Deveria ter. E a lanchinha tá boa? A lanchinha vem passando por um problema sério. Por mais que teve o acidente que faleceu tanta gente, que até hoje não condenaram, não teve nada disso. Não houve mudança nenhuma nas lanchas. As lanchas continuaram no mesmo esquema. Ali é só a vista, nunca tá vazio. Já pensou se tivesse um... Até que fosse mais caro, que você pudesse atravessar com mais facilidade, com mais rapidez, melhorava pra todo mundo. Mas ali é fechado com a gerba, só eles que manipulam isso. É complicado. Então... E aí... E aí... Obrigado.